Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, vamos então dar continuidade aí com Need for Speed, o segundo episódio, e vamos lá ver o que é que temos aqui hoje, se não forem inscritos, inscrevam-se no canal, estejam a interagir com o canal, ok, para que eu possa trazer conteúdo bom para vocês, vamos lá então ver o que é que a Amy quer com a gente, mostrando o mapa, ok, é a tal situação em que ela pediu para a gente ir lá salvá-la, ok, vamos lá então, para ver o que é que isto se refere. Bora! V da Amy. Pessoal, deixem o vosso like, compartilhem o vídeo, não se esqueçam disso, ok? Depois ajuda o canal, e ajuda com que eu vos traga mais conteúdo diferente, ok? Ok, vamos lá então, aceitar. Vamos lá ver o que é que temos aqui. Vamos lá embora. Agora sim, isto agora é sempre para abrir. É abrir sem bater, ok pessoal, não é fácil, como parece. Começa a complicar, ainda por ter batido, mas já se sente. Vamos lá então, aqui no varco. A gente com o VAC sempre consegue garantir uma posição. Pois ele é que leva com o vento todo. Vamos usar para pôr o carro a cortar, não é? Ok. Vamos lá então, de 22. Vamos ver que ia quase ali à traseira do... da camioneta. Chega para lá. Isto é típico pessoal, isto é um... Need for Speed, costuma muito fazer jogos sujos. É filho, drift? Não tenho um carro para drift, não. Ainda não os configurei. Ok, 20 de 22. Estamos quase a chegar, é só manter. E há bofio, está tudo lixado. Chega para lá filha. Eu acho que você tem algo depois de tudo, não é? Duvidas? Eu sou o Longhorn. Eu sou o Franklin Teres. Estamos tranquilos lá, mano. Até mais. Andou bem, muito obrigado. Pessoal, não percebi nada. Sinceramente. Ok, aceitei a chamada do... Do Spike sem querer. Mas vamos lá então dar continuidade a ver o que é que há para aqui. E ver o que é que o gajo quer. Ok, vamos lá então. Vamos lá ver. Opa! Mano a mano! Então... Spike, estou te dizendo. Take a step back from this Magnus man. Ele é uma legend. A única forma para o topo é tomar essa legendas. Eu tenho que ir com o Travis nesta. Oh, não você também, Robert. Ei! Just stick to your plan. Esse é meu plan. Meu novo plan. E, além disso, agora ou nunca... Olha! Mano está chegando ao Longhorn. Vamos lá e conversar. Ah, esquece. Eu estou fazendo isso. Eu não posso, Robin. Eu tenho que ir para a meeta. Nessa vez, ok? Ok. Cuidado por você, Newbie. Nós vamos. Later. Ok, galera. Até mais. Até mais. Tis! Aiii. Música Aiei. Espera sentado, filho. Ok, vamos lá então embora, já foi, já era. Ok, vamos lá então fazer mais uma corridasita. Vamos ver o que é que o raio do chato do Spike quer. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Estamos aqui, vamos lá. Istenes, não estamos aqui. Mas estamos aqui pra chegar. Vamos lá ver. Só o único problema é mesmo fazer as curvas mais fechadas não é fácil, pois o travão de mão é o que nos auxilia muito. Vamos lá ver se isso não vai afetar na nossa performance do carro. Como é mano, está-se? Eu não sei a damn coisa sobre a pool. O que significa? Isso tudo bem? Eu sei como é, dog. Você é tão confidente que você vai fazer um pouco, né? Como é que é agora? Nenhuma. Como é que vai? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah! 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 Como é que vai vir. Ah! Bom, é tão verdade. Pode deixar de vir a chuva. Paca, mano. Não? Como é que deu... E aí, ok, vejam vocês como a gente. Então, voltem ao Parque Royal. Há um monte de garotos que estão prontos para nos derrubar. Isto é só corridas prontos. É só fazer as corridas da história, não é? Isto agora vai sempre abrir. E ganhar as peças. Tenho dado-me a perceber que há pessoal que se conecta ao mesmo mapa que eu estou. E já me disseram que dá para picar-me com eles. Não vou-me picar agora, porque adeus até um dia. Mas isso é muito interessante da gente experimentar mano a mano. Ver como é que está a performance do nosso carro. E saber como é que é o kit de linhas de cada um, não é? Não é fácil. Estou a pensar seriamente. Eu não sei. Eu vou ficar à espera de uma opinião vossa. Se vale a pena trazer com o G27, se estão a gostar de ver... Pronto, estão a ver. Stream. Com a conversa para vocês. Aquilo que eu estava a dizer. Um Evo, Mitsubishi. Está a desafiar-me, mas eu não posso infelizmente. Estou aqui para fazer a história. É de vos trazer depois. Assim que tiver a possibilidade de começar a fazer boas customizações. Aí a meter-lhe ferro com fartura. Por os carros do aço. Isso que eu vou tentar fazer. Ok. Desta maneira assim, não estou com o carro do aço. Não posso fazer nada, não é? Nem fazer uma curva direito consigo fazer. Quanto mais? Eu já devia estar a fazer drift e não consigo fazer. Isto também é um carro de... O carro também é de tração à frente, não é? Claro que era melhor, mas... Nem sempre tudo é bom, não é? Ok, vamos lá então aceitar aqui. Vamos lá então ver o que é que a Amy tem para nós. Estes prontos para o aço. Deve ter começado a fazer drift e não comecei a fazer drift. Isto é muito mau. Mas como eu estava a dizer, para não me perder. Pessoal, eu vou esperar pelos vossos comentários. Ver se vocês querem que eu traga até uns vídeos assim com o G27. Eu vou mesmo esperar aí uns videozidos. Fazer um intervalo. Não é que eu vá deixar de continuar. Eu vou mesmo trazer. Mas eu preciso dessa opinião vossa. Porque eu já me apercebi que fazer a série. Abrir a história. Não... Não favorece usar muito o G27. Não é? Não é pelo trabalho que eu tenho. De estar a montar a... A web para estar a filmar o G27. Não é nada disso. É simplesmente... A maneira de jogar não está a mais correta, não é? Por não dizer que... Em termos de caixa... Não faz nada, não é? Estar a trabalhar com as borboletas, ok? Até aí tudo bem. Mas não... Por exemplo, puxar um travão de mão... Não temos... Se tivéssemos um com esse travão de mão... Era uma coisa. Mas eu posso ir tentando. Como eu disse. Eu também não joguei muito. Não sei como é que ele vai estar depois. Eu conforme as customizações eu vou ver conforme a adaptação do carro. Não é? Depois eu vou pôr o carro para drift. Porque é a área que eu domino mais. Não é? A área de... De drift. E acabamos aí primeiro o espetáculo. É a área que eu mais domino. É o drift. Por isso... É isso que eu vou... Vou deixar o carro customizado para isso. Ok? Ok. Mais uma corrida feita então. Eu vou esperar pelo vosso apoio. Deixem o vosso gosto. Compartilhem aí nas redes sociais. Que isso ajuda bastante a divulgação do canal. Não é? E inscrevam-se também se não forem inscritos. E se entraram para ver este vídeo. Há mais playlists no canal. Há o primeiro episódio do... Do... Estão a ver? Eu não consigo. Há mais playlists. Deixar o primeiro episódio do... 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 Do Need for Speed. Vamos lá ver aqui mais uma história. Depois eu vou trazer a história toda. O que é que temos aqui então mais? É a tal do... Do Spike. Ok. Vamos lá então ver o que é que tem para nós. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Doce é que está mais chato. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho a Deluxe, tenho que ver aí um pormenor, porque ouvi dizer que quem tem a Deluxe tem direito a um carro extra logo de inicio, um carro mais forte também, vou estar a analisar isso, só que claro, se eu trouxer porque tenho a Deluxe, se estiver a trazer o carro mais forte realmente que dizem, não me vai ser favorável, porque eu não estou habituado ainda bem ao jogo, não é? Não sei as suas manhas, não sei ao travar o que é que o carro reage, o que é que o carro foge, como é que está o piso, não conheço bem as estradas todas e como todos nós sabemos a evolução do jogo é sempre do mais pequeno até ao topo e a gente vai sempre acompanhando a evolução e é assim que a gente também sobra a nossa estratégia. O louco, sétima mudança, está bem, isto já não está assim tão real nesse ponto, ok, não tenho conhecimento de nenhum Type R de 2000 com sétima, o máximo foi sexta, vou com sétima, ok. Só se inscrevam, podem crer que eu vou trazer mesmo muito conteúdo, espero bem que vocês acompanhem até aqui, só vou fazer mais esta corrida e vou também estar a encerrar o vídeo, que eu não quero deixar também os vídeos muito prolongados, fazer uma destruição exítica que é para a gente receber e ganhar respeito. Por destruição. Parecia que era para voltar para trás, depois vira para aqui, estão a ver, de volante não fica muito favorável, não é? Claro que é questão de hábito, mas nem sempre corre bem, é por exemplo, o que eu tive tempo porque fiquei fixo e deu para carregar no botão. Ficar aqui também não dá muito jeito, porque depois fica ali, o volante está muito rígido, ainda tenho que configurar melhor, ainda fico um bocadinho a mais, mas tenho que diminuir. Que é para ficar mais sensível, mesmo que eu tenha que curvar e carregar num botão aqui, no câmbio da G27, fico mais fácil para mim. Mas depois temos outro promenor que é, as borboletas, como eu sou a reduzir, é só um bocado desvantagens, acho que o câmbio devia de funcionar, é diferente, não é? Para quem está acostumado a jogar jogos de corridas, isso assim, sabe que fica muito mais fácil trabalhar com a caixa do que estar a trabalhar com as manetes, não é? Principalmente aqui nesta situação, situação de rua, não se trabalha muito com as borboletas, trabalha-se mais com a caixa. Acho que gostar de estar em dizer para trazerem caixa automática, porque não, não vai, isso não pega comigo. Eu sempre gostei de caixa manual e é uma coisa que estou super habituado, como a sua reduz a maneira que quer, numa curva ou qualquer coisa assim, fica muito mais fácil. Acho que tem mais tendência a assegurar melhor o carro do que trazer em caixa automática, que ele só muda quando quer, digamos assim. Por exemplo, o carro está a morrer, eu meto-lhe uma quinta, meto-lhe a quinta, ele pode dar ali um corte, mas sempre desengasga mais um bocadinho, não é? Claro que isso também vai com o tempo que a gente tem que reconhecer bem os carros. Oh Spike, como é que é? É hoje? Epa, passamos o Spike! Então estão a ver, eu por exemplo precisava de reduzir e carregar no travão de mão não ficou fácil, porque fiquei a assegurar e estava a fazer muita força. Ele assim, já devia estar a fazer drift e não está a fazer. O carro começar a fugir de traseira. Mas lá está, isto não é carro de drift, é mais como a gente lhe chama de drag. Ou Sprite. Pronto, acaba por ficar em segundo, vou falar com vocês, só tem que ficar um bocado atenta ao que está a fazer. Mas pronto, mas valeu a atenção. Em segundo lugar, não está mal. Está ao fim do jogo, temos muito que andar. Ok. Aqui está o Miata MX-5, não está mal. Ao menos parece ser o Miata. Ok Spike, não, eu agora vou ficar aqui, estacionar. Não é escusado, me estás a convidar para mais, porque eu não vou a mais. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio então, daqui da nossa série então da história do Meet for Speed. Ok. Temos então o carro aqui todo partido. Deixem o vosso like, compartilhem o vídeo, favorite o vídeo. Tá. E se não forem inscritos, inscrevam-se e estejam à vontade em explorar as playlists que estão no canal. Ok. Divulguem o canal. Ok. É o que eu vos peço de apoio, pois isso vai ajudar a fortalecer muito o canal e a espalhar o meu conteúdo. Ok. Então eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até ao próximo vídeo.